Pedro! 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 выгу! Пчутить! Третьего! Поклад! Пчутить с прошлого года Девушки тура «Мар Кирилл» Atenção, não tinha nada aqui Me pergunto como vou chegar a si Me pensar que pode achar ou não Mas até hoje não sei a minha mão Atenção, não tenho de ser Que eu falo que a gente se acertou a ser Eu sou capaz de passar a ser Eu sou capaz de passar a ser Eu sou capaz de passar a ser Então vem aqui Vem a ser mas o de vão É claro que você A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL